...dia e noite, lutando lado a lado, fazendo essa grande aliança entre a classe trabalhadora, porque não admitimos nenhum retrocesso a menos dos direitos das mulheres e muito menos da classe trabalhadora como um povo. Claro que tem algumas marcas, a marcha entre eles, que nós viemos aqui, dizer que é muito importante nós fazermos a leitura desse momento histórico, porque as forças reacionais que historicamente mais de 500 anos fizeram um povo trabalhador deste país dentro da colonização. Não se conforma que hoje nós tenhamos algumas vitórias que valeu com certeza a morte.